Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria encontrá-los, Aninha, Parecida, Jernine, Yasmin, Jennifer, Levi, Lucas, Lucas ao quadrado, Marias ao quadrado, Mariana, Micael, Miquel, Pâmela, Samuel, é sempre muito bom encontrá-los, obrigado pela presença, Sandrinha está agora, seja bem-vinda, e agora o trio está completo, chegou Michele, então temos Micaele, Michele e Michele, então agora estou tranquilo, porque o trio 3M já está presente, né? Queridos, nós vamos hoje encerrar o estudo dos crimes contra a administração da justiça, a partir do artigo 3, 4, Camilinha, seja bem-vinda, e eu sei que parece piada, de muito mau gosto, inclusive, mas não é não, eu vou passar para vocês uma atividade de casa, eu sei que vocês estão em casa há sete meses, então parece piada por isso, mas eu quero, tem alguns crimes que a gente não vai ver na aula de hoje, eu vou considerar como matéria vista, mas eu quero que vocês estudem e tragam as dúvidas, são crimes muito específicos, que são crimes aí, que falam da situação do preso amortinado, né? Então veja aí, fuga de pessoa presa, evasão mediante violência, arrebatamento de preso e motinho de presos, então esses quatro crimes, o 351, a 354, eu não vou ver na aula de hoje, matéria vista, eu quero que vocês estudem, vejam esses artigos e tragam para mim na próxima aula dúvidas, tá? A gente vai ver os outros artigos para concluir, repito, os crimes contra a administração da justiça. O primeiro deles é o crime de fraude processual, inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro, juiz ou perito. O que nós temos aqui? O artigo 347, definir, repito, o crime de fraude processual, ele tem como objeto a proteção da idoneidade das provas, dos elementos de informação que serão utilizados no processo. A gente não pode perder de vista que nós estamos estudando, dentro de um contexto, os crimes contra a administração da justiça. Então, nós estamos aqui estudando crimes onde o valor protegido é a própria justiça. A justiça no que diz respeito à sua boa condução, a boa condução dos processos, a uma decisão justa, precisa. Então, o que nós temos aqui no 347? Eu estou protegendo no 347 a idoneidade das provas, a idoneidade dos elementos de informação. Então, o crime se caracteriza, veja que ele usa a expressão inovar artificiosamente. O que significa isso? Eu estou adulterando, modificando, alterando, de maneira artificial, coisa, lugar ou pessoa. E qual é o objetivo que eu tenho aqui? O objetivo é prejudicar, atrapalhar a apreciação que o juiz fará daquela determinada prova, ou a percepção que o perito fará daquela determinada prova. Então, o que a gente vai ver aqui é a ação do agente, deliberadamente voltada para prejudicar, para macular, para ofender essa busca de informações. Então, esse crime se caracteriza, por exemplo, só para a gente concluir aqui a leitura do artigo completa. Pena da tensão de três meses a dois anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Então, aqui ele faz uma separação, dizendo o seguinte, olha, se você está adulterando, se você está modificando coisa, lugar ou pessoa, você tem aí a pena do caput. Agora, se você está fazendo isso, visando atingir a produção de informações em um processo criminal, aí o teu espaço é o parágrafo único. Então, imaginem que você está aqui atingindo, por exemplo, um processo criminal, mesmo que não iniciado. Imagina uma fase, por exemplo, meramente de inquérito policial. mesmo assim, você pratica o crime. A gente pode imaginar aqui alguns exemplos. Imaginem, por exemplo, aquele indivíduo que está dirigindo um carro, atropela alguém, mata alguém, atropela e mata alguém, e leva o carro para uma oficina, manda que seja consertado o carro, e aí amanhã, quando for feita uma perícia, uma verificação do carro, uma prova naquele carro, vai aparecer que nunca aconteceu nada, que aquilo ali nunca produziu nenhum tipo de dano a quem quer que seja. Então, veja, eu estou dolosamente modificando aquela coisa, alterando aquela coisa, para prejudicar, por exemplo, uma eventual prova que venha a ser feita, para prejudicar uma eventual prova que venha a ser produzida. Obviamente, todos vocês devem se lembrar, já tem alguns bons anos, mais de dez anos, mas vocês todos vão se lembrar daquela tragédia de crime terrível, que foi o crime da Isabela Nardone, que o pai e a madrasta foram condenados pelo crime de homicídio da pequena Isabela. Eu não sei se vocês, com certeza do caso, vocês se recordam, mas tem alguns detalhes interessantes. Eles foram condenados, vejam só, por homicídio, por homicídio, e por fraude processual. Ambos foram condenados pelo crime do artigo 347. Por quê? Com tese de defesa, eles apresentaram a ideia de que haveria uma terceira pessoa na casa, não sei se vocês se recordam disso. Então, a tese de defesa que eles apresentaram foi de que uma pessoa teria entrado no apartamento e teria jogado a pequena Isabela pela janela. Isso depois, a perícia não apenas comprova que não houve isso, como comprova que eles adulteraram o local do crime para tentar criar a ideia de que um terceiro teria ali engraçado. Então, eles vão comprovar, através de meios de prova, que eles adulteraram aquele local do crime. no momento que eu faço isso, qual é o objetivo? Perturbar, prejudicar, atrapalhar, insisto, a produção da prova dentro desse sentido. Temos aí, de novo, o crime de fraude processual. Então, quando eu modifico artificiosamente, dolosamente, um lugar, uma coisa ou uma pessoa, tendo como objetivo, possuindo aí como objetivo a perturbação daquele determinado tipo de obtenção da informação, da prova, eu estou no 347. Então, 347 vem sempre quando eu tenho essa ação dolosa. O que é importante? A gente lembrar que só existe na modalidade dolosa. Se de alguma forma eu agir com culpa, eu não tenho a prática do 347. E muito cuidado aí com a separação que ele faz dos processos do caput para o parágrafo 1. Então, a pena será dobrada, eu tenho a pena multiplicada por 2, quando aquela prova tem como foco, tem como objetivo a produção da prova no âmbito do processo criminal. Tá bom? nós vamos agora ver dois crimes, os próximos dois crimes, eles dialogam entre si, eles colaboram e há um ponto de contato entre si. Nós estamos estudando aqui, já há duas aulas, essa terceira aula que a gente estuda, os crimes contra a administração da justiça. Nós estamos aqui protegendo, o valor jurídico protegido é, efetivamente, a proteção da justiça em si. Então, o que eu quero garantir com todos esses crimes? Que a justiça seja bem desenvolvida, que a justiça seja bem aplicada, que a justiça consiga, veja só, alcançar aquelas pessoas que efetivamente merecem ser alcançadas pela justiça. então, todos esses artigos que nós estamos estudando dizem respeito ou visam efetivamente criar um panorama, um guarda-chuvas de atuações visando, objetivando, insisto, a proteção da eficiência, da eficácia da justiça em relação a isso. É isso que a gente espera quando a gente trabalha com o conjunto de crimes definido como crimes contra a justiça. A gente já viu aqui crimes que protegem a prova, a gente falou de falsos testemunhos na aula passada, falamos a fala do processo agora, crimes que protegem a eficiência da decisão, a gente falou aqui, por exemplo, do crime de reingresso de estrangeiro expulso e por aí vai. Agora, os dois crimes que nós vamos ver agora são crimes crimes que protegem a eficiência, a eficácia da atuação da justiça de forma que garanta que a justiça vai atingir as pessoas que ela precisa atingir. O primeiro deles é o crime de favorecimento pessoal. Artigo 348. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime, a que é culminada pena de reclusão. Então, eu estou aqui efetivamente auxiliando alguém se eximir, fugir, não ser alcançado pela justiça criminal. Veja o nome do crime, favorecimento pessoal. Estou favorecendo a pessoa que eventualmente teria praticado um crime. Como é que eu pratico esse crime? Ora, eu permito que aquela pessoa fique na minha casa, porque eu sei que ela está procurada pela polícia, eu dou a ela meu carro para que ela fuja, dou a ela dinheiro, cumprou uma passagem para que ela possa fugir, empresta um sítio que eu tenho no interior, para que ela fique lá refugiada e não seja encontrada pela polícia. Tudo isso são formas de prática do 348. Aqui eu queria destacar com vocês um detalhe muito interessante. Eu já falei para vocês isso em outras aulas, provavelmente falarei mais à frente outras vezes. O legislador criminal, o legislador penal, aqui eu estou falando especificamente de direito material penal, ele tem uma preocupação. ao mesmo tempo que ele quer tipificar condutas, ao mesmo tempo que ele quer proteger a sociedade, ele quer usar uma linguagem que seja uma linguagem acessível à sociedade, ao povo. Ele tem que usar uma linguagem acessível, porque se ele usa uma linguagem técnica demais, ele talvez comprometa de alguma maneira a informação que ele quer transmitir. então ele não vai usar necessariamente uma linguagem técnica. O 348 e o 349 que a gente vai ver a seguir são exemplos disso. Veja que ele fala aqui em autor de crime. Pelo princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, a gente vai estudar esse princípio melhor lá no processo penal, espero vocês em processo penal, a gente vai perceber que eu só posso declarar com o culpado, eu só posso declarar que o indivíduo é criminoso, eu só posso declarar que houve crime quando eu tiver uma decisão penal condenatória transitada em julgado. Então, somente quando há trânsito em julgado, naquela determinada sentença criminal condenatória, é que eu posso falar que houve crime, que fulgando é criminoso, somente aí eu tenho a possibilidade de fazer isso. aqui, o que o legislador faz, isso é tão interessante que se você analisar, por exemplo, o direito humano, o direito humano, ele trabalhava com duas expressões diferentes, ele falava em delicto e crime. O que era o crime? Era o delicto comprovado. Então, enquanto eu estivesse falando em tese, em crime, em tese, se o homem é acusado de talvez ter praticado um crime, que eu estava trabalhando com um delito. Na hora que eu comprovava que, de fato, ele realizou aquele ato, aí eu falaria em crime. Então, a rigor, pela estrutura do direito constitucional, a gente só vai falar em crime, em criminoso, em culpado, em condenado, quando houver o trânsito em julgado, aquela sentença condenatória. Porém, veja que aqui no 348, ele fala em auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública autor de crime. Aqui, ele, propositadamente, usa uma linguagem que nós não podemos interpretar de forma exclusivamente técnica. Porque, se eu for rigoroso na técnica da interpretação do artigo 348, eu vou ter que deduzir o seguinte, eu só posso considerar que eu pratiquei o crime de favorecimento pessoal, se e somente se o indivíduo tiver sido condenado definitivamente. E não tem razão, não tem lógica, não tem razoabilidade com a interpretação dessa forma. Então, entenda um autor de crime, como ele define aqui no 348, como autor de um fato definido como crime. Aquele que está sendo investigado, aquele que está sendo acusado, ou seja, eu não preciso ter uma condenação passada em julgado para que eu possa reconhecer a prática do crime. Detalhe importantíssimo do 348, ele é um crime que só existe na modalidade dolosa. Então, eu não terei crime se eu agir apenas com culpa. Deixa eu te dar um exemplo. Eu chego para o Samuel e digo o seguinte, Samuel, cara, a polícia está atrás de mim, eu cometi um crime, eu não quero que eles me encontrem, eu posso ficar na tua casa por duas semanas e o Samuel diz, beleza, pode vir, a rocha, eu vou para lá. Ele praticou um crime de favorecimento pessoal. Algo importante sobre esse crime e sobre o próximo também. Samuel não tem nenhuma responsabilidade, zero responsabilidade sobre o crime que eventualmente eu pratiquei. O rolo que eu pratiquei, o homicídio que eu pratiquei, o furto, ele não tem nenhuma responsabilidade. Ele não é nem bem de perto com o autor partícipe, nada disso. Ele, o crime de favorecimento pessoal por saber que eu estou ali fugindo da atuação da justiça criminal. Agora, imagina que eu ligo para o Samuel e digo assim, Samuel, cara, tive um problema aqui em casa, estourou aqui um cano, inundou a casa toda, cara, eu estou aqui quase que nadando, eu vou precisar fazer, boa noite, Ivanil, seja bem-vinda, eu vou precisar fazer aqui umas obras, vou precisar fazer aqui uns reparos, posso ficar na tua casa por duas semanas? Samuel, eu acho estranho a conversa, mas deixa que eu fique. Nesse caso, veja, ele não agiu de forma dolosa para garantir ou para proteger a minha atuação de não ser alcançada pela justiça criminal. Então, o artigo 348 só existe na modalidade dolosa, só há 348 na modalidade dolosa. Uma questão interessante, veja o que ele fala aí no final, autor de crime, aqui é culminada pena de reclusão, pena da atenção de um a seis meses. Agora, se o crime daquela pessoa é um crime punido com da atenção, eu vou aplicar aí o parágrafo primeiro, se o crime não é culminada a pena de reclusão, pena de 15 dias a três meses. eu saio de uma pena de um a seis meses para uma pena de 15 dias a três meses é o que a gente vai ter aí. Uma questão importantíssima, questão de tantíssima. Aqui, eu... Não, Sandrinha, fique tranquila. Não, se a gente for considerar, Sandro, do ponto de vista do direito constitucional, penal, e mesmo do ponto de vista do direito processual penal, quando, se Deus quiser, eu espero isso, e Deus vai querer, porque Deus é bom, você for minha aluna de direito processual penal, a gente vai estar lá no processo penal que o conceito, pelo princípio da não culpabilidade, ou princípio da presunção de inocência, é de que eu só posso ser considerado culpado quando eu tiver uma decisão penal condenatória transitada em julgado. é a partir desse momento que a gente vai poder falar em crime, em criminoso, e etc. Até o momento do trânsito em julgado, a gente vai falar de crime em tese, fulano sendo acusado, e por aí vai. Agora, no sentido que o 348 dá, a gente não pode ser tão rigoroso nessa interpretação. A gente vai ter, efetivamente, que interpretar de uma forma mais ampla. então, como ele fala em autor de crime, entenda, Sandra, como aquele que é só investigado, aquele que é só acusado, aquele que foi condenado, mas não houve ainda trânsito em julgado, tudo isso entrará no conceito do 348. Aqui o legislador, de propósito, usa uma linguagem mais direta. Porque imaginem só se o legislador penal quisesse ser rigorosamente técnico. Ele teria que dizer auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, investigado, acusado, processado, condenado da onda definitiva, condenado da onda definitiva. Olha a quantidade de expressões que ele teria que usar se ele quisesse, de fato, ser rigorosamente técnico. Ele diz, não, não vou usar nada disso, vou usar uma fórmula geral, vou usar uma fórmula mais abrangente, que ele diz, olha, autor de crime no sentido mais lato. Passado, então não é só quando eu tiver o trânsito em julgado, mesmo naquele momento inicial, mesmo no inquérito policial, já vai ser possível a prática desse crime. Ou seja, eu acabei de praticar o crime, eu estou sendo investigado no inquérito policial e eu peço, por exemplo, para ficar na sua casa ou para que você me consiga um dinheiro para fugir, eu já estou praticando o crime do 348. Então, a gente tem que interpretar aqui essa expressão, autor de crime, de uma forma mais ampla do que aquela que é o direito constitucional e mesmo o direito processual penal nos sinalizaria. Está claro? O mais interessante do 348 é o parágrafo segundo. Eu que agradeço a pergunta, muito obrigado. Olha o que diz aí o parágrafo segundo. se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge, aqui vai incorporar também a questão do companheiro ou companheira, ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Então, primeira coisa, só para fazer o registro, aproveitando até essa pergunta da Sandra, veja que aqui no parágrafo segundo ele usa a expressão do criminoso. usem o mesmo raciocínio que nós vimos agora há pouco no 348, ou seja, se eu fosse interpretar essa expressão de forma rigorosamente técnica, eu só poderia ter esse crime se tivesse, repito, depois o trânsito julgado. Não é isso que o direito penal sinaliza. Ele fala aqui em criminoso naquele sentido mais lato, aquele que está sendo acusado de um crime, sendo investigado de um fato definido com um crime. O que ele está fazendo aqui é isentando de responsabilidade criminal, ele isenta da responsabilidade criminal o ascendente, o descendente, o cônjuge, repito aqui, incluído o companheiro e o irmão. O que o legislador fez aqui foi colocar numa balança de um lado o meu dever de colaboração com a justiça e eu tenho o dever de colaborar com a justiça, eu não posso, repito, criar condições para que outro fuja da atuação da justiça e do outro lado eu tenho o meu dever de colaboração com a minha família. Então o legislador reconhece que eu não posso tratar isso da mesma forma. Há claramente aqui um desequilíbrio, existe aqui claramente um desequilíbrio. Então o que ele está dizendo é, eu não posso responsabilizar criminalmente aquela pessoa que auxilia alguém a se furtar do alcance da justiça quando aquela pessoa é ascendente, aquela pessoa é descendente, ou seja, se quem está auxiliando é o pai daquele criminoso, é o avô, é o bisavô, é o filho, é o neto, é a esposa, é o irmão, é a companheira, essa pessoa ficará isenta de responsabilidade. Então o pai que dá uma grana para o filho para não ser alcançado pela justiça, esse pai está isento de responsabilidade criminal. Aqui, repito, a gente vai perceber que o legislador fala de forma muito expressa, criando essa norma penal permissiva do parágrafo segundo, que a família vai pesar mais, ou seja, ele sabe que nós temos um vínculo obrigatório com o Estado, ele sabe que nós temos um vínculo obrigatório que nos exige efetivamente que a gente atue nesse sentido, mas com a família esse vínculo é mais forte. É sim, Camelinha, é um privilégio sim, ou seja, no momento em que ele vai reconhecer que seria demais, seria avançar muito, seria um exagero pela atuação do Estado você ter aí a obrigação de não cuidar ou ser responsabilizado criminalmente se você está atuando. E aí, Sandra, a gente vai ter que interpretar essa norma do parágrafo segundo de forma restritiva. Então veja, aqui entra ascendente, descendente, cônjuge e companheiro e irmão e acabou. Quer dizer, amigo não entra, colateral não entra, quer dizer, ele não atinge aqui, por exemplo, primos, tios, não atinge amigos, não atinge companheiros de trabalho, nenhum desses. Só estará isento de responsabilidade o ascendente, o descendente e aí em todos os graus, ascendente, pai, avô, bisavô, filho, filho, neto, bisneto, irmão e o cônjuge. Ou seja, o que o direito penal faz aqui é isentar de responsabilidade aquelas pessoas que estão realmente mais próximas, aquelas pessoas que têm uma maior proximidade com aquele determinado autor. Ele está isento, o enteatro está isento por quem entra como descendente nesse aspecto. nesse caso, mesmo assim, para madrasto e padrasto também será considerado como ascendente para esses efeitos. Porque aqui, Sandra, a pergunta é muito legal, a gente tem sempre que entender o seguinte, nós precisamos fazer nesse tipo de norma uma interpretação em bonaparte, eu tenho que fazer uma interpretação de forma a favorecer o réu da melhor forma possível. E a interpretação é incluindo realmente esses agentes. Então, o que é importante no 348? Eu estou dosamente auxiliando alguém a se furtar da atuação do Estado, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, essas pessoas listadas no parágrafo segundo, elas estão isentas de responsabilidade criminal. Mas o que é que eu estou protegendo no 348? Eu estou protegendo a pessoa. Não é à toa que o nome inúris do crime é favorecimento pessoal. Estou protegendo especificamente a pessoa. É isso que eu estou fazendo aí na proteção. O que é tão importante a gente entender que a minha atuação no 348 é para que aquela pessoa seja ajudada. Porque, olha o que diz aí o 349. O que dizia que eles dialogam entre si mas eles são diferentes em grande parte das estruturas. Para artigo 349. Prestar a criminoso fora dos casos de coautoria ou de receptação auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Aqui, veja o nome do crime. Favorecimento real. Real no sentido de res, de coisa. Vocês lembram lá do direito civil o direito das coisas, o direito real. É uma matéria tão interessante que vocês estudam o direito civil. Uma matéria sensacional, muito legal. Só que não. Aquilo é a praga. O que a gente tem aqui? Quando a gente fala de favorecimento real, o meu auxílio, a minha atuação, não é para proteger a pessoa de forma direta. mas é para proteger, para a gente usar uma linguagem bem direta, o apurado do crime. Então, eu vou no 349 favorecer o apurado do crime. Então, aqui, eu estou guardando, por exemplo, o dinheiro que foi roubado, o carro que foi roubado, o carro que você comprou, com o dinheiro que desviou da administração pública. Então, eu não estou protegendo você como pessoa. eu estou protegendo a coisa que você, de alguma forma, obteve, recebeu como proveito do crime. Veja, olha a construção do 349. Tornar seguro o proveito do crime. Ele não falou tornar seguro o objeto do crime. É tornar seguro qualquer proveito que eu venha a ter. Então, eu, de alguma forma, me apropriei de dinheiro público e comprei um carro. E aí, eu peço para você guardar esse carro por enquanto. Veja, não é um objeto do crime, mas é um proveito do crime. Assim como o artigo anterior, Sandra, só existe a modalidade dolosa. Só existe a modalidade dolosa. Então, imagina o seguinte, eu roubei um carro, chego para a Camila, Camilinha, é o seguinte, eu roubei um carro e a polícia está atrás de mim, estão tentando localizar o carro, deixa eu guardar o carro na sua casa por um mês. E a Camila deixa. Veja, eu estou ali protegendo o proveito daquele eterno ação criminosa. ela tem ciência de que aquilo ali é oriundo de uma prática criminosa. Agora, imagina, Sandra, ainda na tua pergunta, que eu chegue para ela e diga o seguinte, ô Camila, cara, lá em casa estão fazendo uma obra na garagem, eu não consigo deixar meu carro lá, posso deixar na tua casa? o Camilinha diz, não, deixa o tempo que você quiser. Nesse caso, ela não vai ter nenhuma responsabilidade criminal, ela pode até ficar ali, poxa, mas eu sabia que o Rafael tinha um carro tão caro, sabia que o Rafael tinha um carro tão elevado, o valor e tal, mas enquanto ela não tiver o bolo, efetivamente isso. Exato, Sandra, exatamente. Uma questão interessante, veja que o 349 fala em coautoria ou participação, fora dos casos de coautoria ou participação. Então, imagina o seguinte, imagina que eu, Sandra e Camila praticamos um crime de roubo na lotérica, nós três roubamos a lotérica, temos ali 100 mil reais que nós roubamos, aí eu digo, olha meninas, é o seguinte, eu vou guardar essa grana, vamos esperar por ele abaixar, vamos gastar agora não, não vamos dividir, eu guardo, estou de quem confia, mas eu guardo, e daqui a um mês a gente se encontra para dividir esse dinheiro. Por óbvio, eu não estou praticando 349, eu sou coautor do roubo. Então, eu não tenho o que falar aqui em 349. Da mesma forma, eu não vou praticar o crime de favorecimento real quando eu pratico o crime de receptação. Imagina que eu compre, por exemplo, um carro que eu sei que é produto de crime, ou eu compre um computador que eu sei que é produto de crime, eu respondo pelo crime de receptação. Lá no artigo 180. Aqui, é aquele agente que sabe que aquela coisa é produto de crime, sabe que a gente vai ter efetivamente a origem criminosa, mas ele sabe que ele não ficará com aquela coisa, ele não está apropriando-se daquela coisa. Naquele caso do Banco Central, o Sano, tiveram alguns casos disso, algumas pessoas que, por exemplo, aceitaram guardar aquela grana, aquele dinheiro. Ali foram vários crimes, várias pessoas envolvidas, o juiz daquele caso é um grande amigo que eu tenho, o Danilo, juiz da 11ª Vara Federal aqui em Fortaleza, ele que esteve à frente daquele caso, eu acabei acompanhando com muito cuidado depois, li a sentença dele com muita atenção, ali você tem vários réus, vários crimes, mas dentre eles alguns responderam pelo 349, pessoas que, por exemplo, guardaram em suas casas o dinheiro, parte do dinheiro, parte daqueles bens que foram furtados do Banco Central. Uma questão importante do 349, no 349 não existe, não existe a isenção de responsabilidade que nós vamos ter no 348. Então, aquela ideia de que parentes, ascendentes, descendentes, cônjuge e irmão são isentos de pena no 348, isso não existe no 349. É como se o legislador me dissesse o seguinte, olha pai, olha irmão, olha companheiro, olha filho, eu até aceito e até entendo que você proteja a pessoa, mas eu não entendo que você proteja o bem. Não há justificativa para que você venha a dar guarida ao bem, a dar guarida efetivamente àquela da termina da coisa. Então, essa proteção que nós acabamos de ver no parágrafo segundo do 348 fica apenas no 348. Veja que no 349 não há nenhuma menção a um tratamento diferenciado, a um privilégio, a uma isenção de responsabilidade quando a gente fala aí do crime praticado por um ascendente descendente pônjuge do irmão. Ele praticará crime do mesmo jeito, ou seja, o cara roubou um banco, pediu para o pai dele guardar o dinheiro durante um tempo, o pai dele responde pelo 349. Esses dois crimes estão tranquilos? Está tranquilo? Está favorável? Queridos, o 350 foi revogado. Como eu falei agora no começo da aula, do 351 ao 354, eu quero que vocês estudem em casa. Então, do 351 ao 354, eu não vou ver aqui os detalhes com vocês, leiam, estudem esses crimes e me tragam as dúvidas. Eu quero avançar agora para o 355. O 355, ele vai proteger uma relação importantíssima para a justiça? Professor, o 349A, ele sofreu alguma alteração? Não, não, o 349A, ele é muito simples. Ele foi inserido no âmbito de uma reação legislativa, Sandra, a uma série de motins que aconteceram nas penitenciárias de São Paulo durante uma época e vejam o que ele diz aí no 349A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização negável de estabelecimento prisional. Ele vai atingir aquelas pessoas que tentam entrar ou que entram, que fazem a intermediação para que um celular entre na cadeia, para que um rádio entre na cadeia, para que um tablet entre na cadeia. Ele vai atingir essa pessoa especificamente. Não importa se é um parente do preso, se é um agente público, ele vai atingir esse indivíduo especificamente. é um crime muito simples aí do 349A. Queridos, o 355A é um crime, é uma variante, Silvio. Ah, perdão, porque eu não tinha visto a sua pergunta anterior. É o mesmo crime, ou seja, não me interessa, a pergunta do Silvio é muito interessante, pessoal. Para o 349, é irrelevante se aquela pessoa está recebendo algum tipo de benefício ou não, o crime já existe. Está certo? Se eu digo, olha, fica aí com a grana, eu furtei aí 100 mil reais, se você guardar essa grana por um mês, eu te dou 2 mil. É irrelevante, Silvio. Isso eu vou considerar só na fixação à pena, mas o crime é o mesmo, vai ser o mesmo crime. E aí a tua pergunta é legal para a gente fixar uma ideia ainda em relação ao 349. Não interessa, e isso vale também para o 348. Não interessa, Silvio, a que título eu estou fazendo isso? Não interessa por que eu estou fazendo isso. O crime existirá do mesmo jeito. Queridos, o 355, ele protege uma das relações mais importantes que nós vamos ter na justiça, que é a relação de confiança, de fidúcia entre o advogado e o seu cliente. Então, a relação que você tem com o advogado é uma relação de fidúcia, relação de confiança. Quando você contrata um advogado, tem que existir ali uma confiança mútua, muito significativa, uma fidúcia mútua. Por quê? Porque o advogado, ele representará um interesse que não é dele. Veja, do latim, ad focare, aquilo que é fala por, chamado para falar por, seria a tradução que a gente falaria. Então, quando eu contrato o fulano como um advogado, ele recebe uma procuração minha e ele atuará na defesa dos meus interesses, na defesa efetivamente do meu interesse. É dentro dessa perspectiva que a gente vai ter essa atuação do advogado. É sob essa perspectiva que a gente vai ter essa determinada atuação. Então, essa relação entre o advogado e o cliente é uma relação que deve ser pautada com muita confiança, com muita fidúcia. E é exatamente dentro dessa perspectiva que se encaixa o crime que a gente vai ver agora. é um crime do 355, é um crime que protege essa relação de confiança. E vocês, logo, logo, estarão advogando, logo, logo, terão terminando a graduação, estarão advogando, se Deus quiser, e ele vai querer, que ele é muito bom. Tomem muito cuidado com isso, essa relação de confiança é uma relação de mão dupla. Eu me lembro de um tempo atrás, eu já estou há alguns anos afastado da advocacia porque meu cargo no tribunal me impede de advogar, mas eu tive um cliente há uns anos atrás, eu não me recordo exatamente qual era o crime que ele estava sendo acusado, eu não me lembro mesmo. Tentei lembrar hoje de manhã quando eu contei essa história de manhã, mas não me lembrei. Ele era engenheiro na época da Coelce, antes da privatização, ou não sei se já estava privatizado, enfim, ele era engenheiro da Enel, acusado de um crime, e eu era advogado dele. Me procurou no escritório, firmamos ali o contrato, é, é, eu não ia falar, você pode falar, eu não ia falar, que eu já dissolvei, né, você é uma prova viva do quanto a gente tem que ter essa relação de fidúcia entre advogado e cliente, né, e a gente tinha firmado o contrato, ele pagou os honorários, aquela coisa toda, e o cara todo dia me ligava, todo dia me ligava para perguntar alguma coisa. Doutor, eu falei com o fulano de tal, que é um amigo meu que está estudando direito, ele me disse isso. Doutor, eu comecei com o Cicrano, ele me disse que a gente podia apresentar uma bescó. Doutor, não dá para a gente usar isso aqui, não? E eu confesso que eu aguentei isso por uma semana, quando chegou na segunda semana, ele todo dia tinha uma negação dizendo isso, aí um dia ele me liga e diz o seguinte, doutor Rafael, eu vi no Google, na hora que eu vi, eu vi no Google, eu disse, não, o cara, faça o seguinte, deu um pulinho no escritório, nessa época que eu me ligava com o Tassiano, foi no escritório dele, ele disse, tem um pulinho no escritório, eu quero passar contigo. Quando o cara chegou lá, eu estava com o distrato do nosso contrato e o cheque para devolver para ele dos anulares. Olha, a nossa relação termina aqui, não dá, procura outro cliente, outro advogado, não dá. Não, doutor, não sei o que, porque veja só, você não confia em mim e você tem o direito de não confiar em mim, você tem o total direito de não confiar em mim, mas não vai fluir a nossa relação aqui se você não confia em mim. Me deu vontade de dizer, depois eu vou falar para o audiência do Google, chegue na audiência, está aqui meu advogado, doutor Google, esse papo de, eu pesquisei no Google, é igual doença, eu tenho certeza, qualquer coisa, eu estou doente, aí você bota no Google, em três cliques você vai ter câncer, é tira e quebra, seja o que for, eu já acordei com a dor de cabeça, eu vou botar aqui no Google, senti dor de cabeça, câncer, é rapidinho, é um negócio assim, fatal. Então, a gente tem que ter cuidado com essa história de procurei no Google. E aí, veja, acabei ali, porque não ia rolar, a relação de confiança não tinha se estabelecido, não tinha como desenvolver uma boa relação de confiança. Então, o artigo 355, ele vai, repito, proteger essa relação. Olha o que ele diz aí no caput, patrocínio infiel, trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. veja, o verbo é trair. Eu só posso trair quem confia em mim. Se a pessoa não confia em mim, ela nunca vai ser por mim traída. Não tem como. A traição pressupõe confidúcia. A traição pressupõe uma confiança. Eu só posso trair, enganar, ou debriar quem de alguma forma confia em mim. Então, eu estou agindo aqui dolosamente, traindo, contrariando os interesses, os valores que eu me comprometi a defender. Aqui é irrelevante, vou até pegar um pouquinho o gancho na pergunta do Silvio agora do artigo anterior, é irrelevante se o advogado está sendo remunerado ou não. É irrelevante se ele foi nomeado pelo juiz como advogado adóquilo, foi escolhido pela parte, ou é um defensor público. Independentemente, se eu estiver falando de um advogado público ou privado, um advogado que esteja sendo remunerado ou não, o dever de representar os interesses daquele constituído é um dever que deve ser levado a sério. Aqui, queridos, pode ser, desde que eu tenha efetivamente prejudicado os interesses dele. O crime aqui só existe na modalidade dolosa. Então, se você, por exemplo, por desatenção, por negligência, por imprecisão, você perder um prazo, você esqueceu uma audiência, você não foi a um determinado ato, não existe crime. Pode existir uma infração administrativa, mas crime não existe, tá certo? Então, o 355 só existirá se e somente se houver uma conduta dolosa. Então, eu tenho que dolosamente trair. O que eu fiz aqui? Eu faltei a audiência, eu perdi um prazo, eu não trouxe uma prova que era importante para provar o direito daquela parte. E pra quê? Pra prejudicá-la, pra comprometer o direito que ela efetivamente tem. O parágrafo único desse artigo vai na mesma vibe, ou seja, essa relação de confiança entre o advogado e o cliente, mas através de outras práticas. Veja o que diz aí um parágrafo Sandra, esse advogado pode responder perante a ordem dos advogados do Brasil e pode chegar a perder a condição de advogado, sim. Isso pode acontecer, claro, vai responder a um processo com uma defesa, com um contraditório, mas ele pode ter esse tipo de consequência, sim. Veja o que diz aí o parágrafo único, patrocínio simultâneo ou tergiversação. Incorre na pena desse artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa simultânea ou sucessivamente partes contrárias. Então veja, quando o advogado é advogado de uma das partes naquele processo, ele não pode trocar de lado, assim como ele não pode também advogar para os dois lados, mesmo que seja por interposta pessoa. Não é ele, mas é um sócio dele que está advogando por outra parte. Eles não podem fazer isso. Assim como eu não posso, por exemplo, começar advogando para o réu, aí no meio do processo o autor me oferece mais dinheiro, um honorário mais robusto e eu troco de lado. Isso é crime do parágrafo único do 355. Por quê? Porque no momento que eu sou advogado de uma das partes, eu recebo daquela parte uma série de informações privilegiadas. Eu vou receber ali uma série de informações privilegiadas. Na hora que eu troco e passo a atuar como advogado da outra parte, eu estou prejudicando o interesse daquela anterior. Então, naquele processo, em todos os processos que sejam correlatos a ele, eu escolhi uma parte, tenho que ficar com aquela parte. Eu até posso sair do processo, mas eu não posso efetivamente trocar de lado. não apenas naquele processo, mas o que sejam correlatos. Por exemplo, imagina que eu tenho uma ação de divórcio em que eu represento um dos lados e naquela ação de divórcio foi feito o divórcio litigioso, fixou-se ali o valor da pensão, fixou-se ali a guarda dos filhos. Aí amanhã, a parte que é ingressar com a ação de exoneração de encargos ou de majoração de encargos para discutir a pensão alimentícia. E aí eu vou e troco de lado e advogo para outra parte. não rola. Então, aquele processo e todos os processos que dele forem de alguma forma vinculados, eu escolhi um lado e tenho que ficar com aquele lado. Claro e não há problema nenhum que a parte contrária que gostou, por exemplo, do seu trabalho, te contrate para advogar para ela em um outro processo completamente desconectado. Zero problema. Agora, eu não posso naquele mesmo processo trocar de lado. Sem dúvida, Sandra. E me assusta, Sandra, tem que existir um crime para inibir uma conduta como essa. Isso que me impressiona ainda você ter que criminalizar uma conduta que, em regra, em teoria, não era efetivamente para acontecer nunca nada algo parecido com isso. O 356, a pessoa é um crime muito simples, muito simples mesmo de compreensão, em que ele fala em utilizar total ou parcialmente ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Então, aqui é que tem muito cuidado, queridos, esse aqui é um cuidado que a gente precisa ter, que é, muitas vezes, você, na condição de advogado, recebe daquela parte, documentos, elementos de informação, você tem um dever de guarda em relação àquilo. Claro que o 356 também só existe na modalidade dolosa. Se você perdeu um documento, extraviou um documento por acidente, seu cachorro comeu, molhou, você, sem querer, jogou fora, o crime aqui não existe. O crime só vai existir na modalidade dolosa. já nos aproximando aqui do final da nossa aula, temos mais três crimezinhos para ver, mas eu quero perguntar uma coisa a vocês. Vocês se lembram, antes da prova, que nós estudamos o crime de tráfico de influência, em que eu expliquei para vocês que a doutrina chamava o crime de tráfico de influência de vender fumaça? Eu vendia a ideia de que eu poderia influenciar um agente público? Lembram disso? Eu vendia lá a ideia de que eu influenciaria um agente público? Por isso que a gente falava em vender fumaça, porque na prática o cara não influenciava ninguém, ele vendia a ideia disso? Silvio está me respondendo, Maria também, estão bem lembrados disso, né? Aquele mesmo crime, o mesmo crime, ele é replicado aqui com o nome de exploração de prestígio. É a mesma coisa. A única diferença é a quem eu estou dizendo que vou influenciar. Lá era a funcionária e o público. Aqui, veja, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, há pretexto de influir, veja, é a mesma forma, há pretexto de influir, aquela ideia de vender fumaça, em juiz, jurado, órgão do MP, funcionário da justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Então, se eu estou de alguma forma solicitando uma grana, porque eu digo que eu tenho acesso ao juiz para que ele decida ao teu favor, ou porque eu vou falar com a testemunha, ou porque eu conheço o assessor do juiz, eu estou praticando crime de tráfico de exploração de prestígio. Então, veja, que o crime de exploração de prestígio, ele é o mesmo crime de tráfico de influência dentro do contexto da justiça. Lá, eu estava dizendo que iria influenciar um funcionário público. Aqui, eu estou dizendo que eu vou influenciar uma dessas pessoas, testemunha, juiz, promotor, e por aí vai. Oi, Sandra, pode dizer, pode perguntar aqui. Professor, é com relação ao 356, que quando o senhor passou por 570, o 56, ele ainda tem aquele prazo para guarda do documento, porque um tempo atrás tinha que, pelo menos na contabilidade, a gente tem que guardar por 5 a 10 anos alguns documentos. Aqui também vale o mesmo prazo para ver contábil? Não, aqui não existe um prazo, Sandra. Aquele prazo contábil, que era, dependendo do documento de 5 ou de 10 anos, isso me lembra, Sandra, meu pai tinha, até pouco tempo atrás, o coronel, meu pai, tinha todas, todas as declarações de imposto de renda que ele fez na vida. Todas. Depois de muito esforço de convencimento da minha irmã, que é procuradora da Fazenda Nacional, inclusive, quer dizer, mexe com isso, assim como você deve mexer também, ele conseguiu, conseguimos convencer o coronel de guardar as últimas 15 declarações. Ele não abriu mão nem das últimas 5 ou 10. Ele disse, vou ficar perguntando com as 15. Tá, pá, então a rocha, ele tinha todas a declaração, aí já é exagero. Eu não preciso ter tanto documento contábil fiscal, por isso, exatamente, que existe aquele limite que em regra de 5 anos, que é o prazo de prescrição tributária, né? Em alguns documentos é que eu precisaria ter durante mais tempo. no caso desse artigo, não. Aqui, teoricamente, enquanto durar, por exemplo, o processo judicial, eu tenho um dever de guarda daquele determinado documento. É por isso que não há no 356 um prazo limite para isso, porque ele está muito vinculado ao próprio desenvolvimento do processo, já que eu tenho aquele documento em vínculo a um determinado tipo de processo. Silvio, a pessoa não precisa fazer parte do processo. Um exemplo seria o tradutor, o intérprete, ou a testemunha, né? Basta que tenha algum tipo de atuação em relação a isso. Ainda do 357, a gente vai ter aqui um parágrafo único idêntico ao parágrafo único no tráfico de influência. As penas aumentam-se de um terço se o agente alega ou insinua que o direito ou utilidade também se destinar a qualquer das pessoas referidas nesse artigo. Eu vou reproduzir, eu vou repetir aqui uma explicação que é uma explicação que eu usei com vocês lá no tráfico de influência. Eu disse, olha, o tráfico de influência, e isso, repito, vale para a exploração do prestígio também, é um crime crudelíssimo, é um crime muito cruel, porque eu estou vendendo alguém que não sabe que está sendo vendido. Eu estou dizendo para aquela pessoa que eu tenho influência no juiz. Então, eu estou vendendo o juiz sem que ele tenha ideia disso. E o parágrafo único é a crueldade ao quadrado, porque eu não apenas estou vendendo o juiz, como eu estou dizendo quanto ele custa. Estou dizendo, olha, eu consigo influenciar o juiz, ele vai julgar favorável o teu pedido, mas ele custa 10 mil reais. Com 15 mil reais, com 50 mil reais eu resolvo isso com ele. Quer dizer, não só estou vendendo alguém que não está sendo vendido, que não se está vendendo, como eu estou precificando aí com base no parágrafo único. A mesma ideia, o mesmo raciocínio que eu usei com vocês tempos atrás com o tráfico de influência. O artigo 358, o penúltimo da noite, vai falar do crime de violência ou fraude em arrematação judicial. Impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial, afastar ou procurar afastar com corrente ou licitante o meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Aqui a gente tem a seguinte figura, imagina que o determinado bem vai ser levado a leilão, vai ser levado a haste pública para que eu possa arrecadar dinheiro para pagar os credores daquela pessoa. E aquela pessoa vai prejudicar o leilão, começa a ameaçar as pessoas interessadas em comprar aquele imóvel, começa a agredir a pessoa que vai lá para o momento do leilão. Então, aqui, eu tenho um crime contra a administração da justiça porque é de interesse da justiça que o leilão funcione, que o leilão caminhe bem, que o leilão possa surtir os efeitos necessários. Então, com base nisso, a gente vai ter aí essa atuação feita de forma a garantir uma maior proteção, uma maior eficácia a esse eterno do leilão. Isso aqui nada tem a ver, mesmo ele falando em concorrente ou licitante, isso não tem nada a ver com licitações, não tem nada a ver com a lei 8666. Aqui é de uma venda judicial, de um leilão feito por ordem judicial. E o último, nos crimes contra a administração da justiça, a gente encerra aqui essa unidade, fala em desobediência, decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Isso aqui é uma modalidade especial, uma modalidade específica do crime de desobediência que nós vimos lá no 330. Então, no 330, admite sim, admite sim, Sandra, concurso. O 330 é o crime de desobediência geral. A gente tem aqui no 359 um crime de desobediência específica. Exercer função, uma atividade de direito ou autoridade ou munos de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Imagina que uma determinada decisão judicial não impediu de exercer o direito de contratar com a administração pública, de fazer um concurso, de realizar determinadas atividades. Por exemplo, é muito comum, queridos, que em alguns momentos crimes contra o sistema financeiro. Aí eu tenho uma decisão judicial que impede aquela pessoa de atuar no sistema financeiro. Ele vai e atua. Ele está cometendo o crime do 359. Então, veja, o 359 é uma modalidade especial, é uma modalidade específica de desobediência, porque lá no 330 a gente tinha uma desobediência geral, uma desobediência mais ampla. Aqui a gente vai falar de uma desobediência específica, que é a desobediência para cumprir ou realizar um ato que eu estava por decisão judicial impedido de realizar. Enquanto vocês pensam aí nas dúvidas, eu vou fazer aqui rapidinho a chamada. Não saiam, não me abandonem por enquanto. Obrigada. 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 Só um minutinho, eu vou fazer a chamada. Não me abandonem. agradecido, Camilinha. Claro, Maria, só um minutinho. Se eu terminar aqui a chamada, a gente já volta aí. Obrigada. 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 Vamos aqui para as perguntas, né? Maria, o 358 é aquele crime em que eu, de alguma forma, perturbo, usando de violência ou de grave ameaça, Maria, uma venda feita judicialmente. Então, imagina, por exemplo, que a gente tenha o Estado fazendo, imagina um processo. Houve um processo de execução, por exemplo. Aí eu tomei alguns bens daquele credor, daquele devedor, vou vendê-los no leilão para apurar a grana para apagar os credores. O 358 vem quando ele efetivamente vai perturbar essa venda judicial. Então, começa, por exemplo, a ameaçar as pessoas que estão interessadas em comprar aquele bem para que efetivamente não venha a ninguém comprar aquele bem. É um exemplo aí do 358, que eu prejudico ameaçando ou mesmo realizando atos de violência contra pessoas que estariam ali, de alguma forma interessadas na participação naquele leilão. Micael, se ele de fato influenciar, aí ele responde pelo crime de corrupção que a gente já viu lá atrás, lá no 333. Então, se ele de fato tem essa capacidade, é por isso que o tráfico de influência e a exploração de prestígio, a doutrina explica que a gente está vendendo aí fumaça, está vendendo efetivamente a ideia de que eu estou querendo influenciar, mas na verdade eu não influencio. Se de fato eu faço essa influência, aí eu vou responder pelos crimes de corrupção lá atrás. Queridos, com isso a gente está encerrando os crimes contra a administração da justiça. Eu não vou ver com vocês os crimes contra finanças públicas. Esses crimes eu não vou ver são crimes raros, temos que a gente precisa ter um conhecimento de direito financeiro, de direito tributário, eu não vou ver com vocês. Essa feira que vem é feriado, vocês estão livres de mim, um dia de descanso aí do Motinha, mas quinta-feira que vem quando a gente voltar às aulas nós vamos retomar a partir do artigo 235. Vocês devem se lembrar do nosso primeiro dia de aula em que eu dizia que a gente ia ver os crimes contra a administração da justiça e os crimes contra a administração pública começar por esses que são crimes mais importantes, mais extensos, mais numerosos. E que quando a gente terminasse essas unidades na metade do semestre a gente voltaria para ver as unidades 1, 2, 3 e 4. A partir da semana que vem a gente vai voltar, na verdade a gente viu aqui a unidade 5, a gente vai voltar para ver a 1, a 2, a 3 e a 4. Crimes contra a família, crimes contra a comunidade pública, crimes contra a paz pública e crimes contra a fé pública. Tudo isso a gente vai voltar a partir da quinta-feira que vem. Agora a gente está encerrando hoje os crimes contra a administração da justiça, fazemos o intervalo da próxima terça do feriado, quando a gente voltar na quinta-feira a gente volta para o artigo 2, 3 e 5 crimes contra a família. Tá bom? Obrigado, Sandrinha. Dia do professor, dia mais importante do ano, né? Semana que vem. Queridos, um beijo grande a vocês, bom feriado e se Deus quiser a gente se encontra na próxima quinta-feira, tá? Descansem, até quinta-feira se Deus quiser.